é isso aí gente hoje estou aqui a pedido do meu amigo céus certo é e ele tem uma dúvida sobre gravando imagens em iso certo são imagens o que é uma imagem isso é esse desenho que vocês estão vendo na imagem e ó certo é o que é esse isso esse isso é uma imagem feita é pra computador é uma imagem é de cd virtual é um cd mas só que é um cd virtual você utiliza ele no computador para emular um cd virtual você precisa de uma de um leitor virtual certo legal mas é ele está com dúvida sobre gravar beleza então é hoje eu vou estar aqui ensinando vocês aí conta gravando uma imagem de jogo e um cd é de uma forma simples esse modo dá pra você gravar cd para computador playstation playstation 1 é tanto faz certo beleza o programa chamado de álcool certo é vai estar na descrição do vídeo aí o link para você está fazendo download certo é então vamos lá depois de ter feito o download é instalado é simples é só dar um next 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 vai para quem tem um windows 7 vai ter que você tem que fazer o modo de compatibilidade direito propriedades compatibilidade é clicar para executar com o modo de compatibilidade com o windows xp beleza instalou o álcool é da dois cliques abre ele põe o cd ou dvd no leitor de cd do do seu computador clique em assistente para gravação de imagem vai abrir esta telinha de um escolher clique em escolher claro e é localize a imagem isso que você quer gravar no cd no dvd tanto faz e deem um abrir certo tá aí ó já vai reconhecer que é isso é um formato padrão vocês deem um próximo certo é e cd é de computador é para computador é o need for speed de computador então é só deixar customizar certo mas caso de playstation você clica aqui ó playstation 2 nas configurações do programa dá para você colocar playstation 1 xbox essa escuragem toda aí certo é eu vou deixar aqui customizar certo é só iniciar aqui ó como eu não tenho nenhum cd na gravadora ele tá aqui aguardando o disco certo depois que você colocar o cd ele vai começar a fazer a gravação aí certo é isso aí gente é isso aí gente show mostrar antes no canal que sempre mostra tá aí meu canal se inscreva dei um gostei aqui embaixo do vídeo aqui embaixo do vídeo é um desenho de um joinha aí que eu vou agradecer bastante se inscreva no canal é divulguem o vídeo certo para pessoas que você é que tem dificuldade também para gravar o cd aí certo espero ter ajudado você espero ter ajudado meu amigo céus certo até a próxima fui gente